Fala galera, bem-vindos ao Flins. No review de hoje é Harley Quinn, Suicide Squad, da Arnon Studios. Mais um do review, o jabá. Vale a pena entrar aí, www.mediavaltoys.com.br Tudo de lançamentos de colecionáveis, figuras, articulados, tanto figuras novas, como algumas raridades e coisas difíceis de encontrar. Vale a pena, acesse a medievaltoys.com.br e compre lá sua figura. Seguindo totalmente o padrão do Suicide Squad, que nós já vimos no Batman, que já foi mostrado anteriormente. Design baseado na arte do filme, todo aquele trabalho que eles fizeram dos personagens. Harley Quinn, Suicide Squad. Dos lados a gente tem um previewzinho bem negativo, pesado, como vai ser a peça. No verso, só o site da Arnon. Embaixo, informações genéricas. E em cima, o logo do Suicide Squad com o nome da personagem. Ao contrário do Batman, que não tem um display, a Harley Quinn tem, sim, seu displayzinho. Com uma foto da peça no verso da abinha. E um display pra você poder ver a peça. Mas isso aqui é só que ele esquenta, a gente quer mesmo ver a peça, a gente vai abrir agora. Tirar a base primeira. Tá dando. Suicide Squad, Harley Quinn, Arnon e Pizzi Toys, DC Warner. E um negativo horroroso da Harley Quinn aqui. Bem marromeno. O pino é na base. Por cima aqui vem um plástico protegendo. Por baixo dela a gente tem um papel manteiga. Então também pra não zoar a pintura nem nada. E ela vem aqui, já montadinha, perfeitinha. Aqui por baixo da cabeça dela, super bem embrulhado. Vem essa peça super característica do filme, que você veio usar várias vezes. Que é o martelo da Harley Quinn. Bem bonito, bem pesado, viu? Da hora. Só passar. Só de boa. Nossa, fica bem justinho, mas não tem nem estresse, cara. Encaixa de boinha. Fica bem certinho. Vamos encaixar isso aqui. Vamos ver se ela para de pé sem base? Cara, pior. Para. Eita. Depende do lugar que você colocar. Tipo, eu acho que até pela angulação da mesa. Pô, parou bem de boa. Eu não vou tirar a mão de trás dela nem fodendo. Leandro, super não recomendo. Cara, é um apoiozinho de pé. De ponta de pé e o salto. Na base. Tem o pininho aqui. Caraca, olha esses pinos. Qual a alta? Desce. Desceu? Desceu. Agora encaixou de boa. Fazer uma pressãozinha. Não, encaixou bem agora. Vamos lá, detalhes da peça. Para começar pela parte legal mesmo. Meia calça de tecido. É bem justa. Ela quase não mexe. Mas não é pintura. Não é uma textura em nada. É uma meia calça. Tem um tecidinho. E é super fino. Assim, é super legal. Na perna inteira. Tem os vãos da bota dela, né? Do tênis aqui, maluco dela. E tem a parte de meia calça que passa por dentro. Tipo, isso ficou muito, muito foda. O rosto tá incrível. De verdade. Não tem nenhuma foto que eu tenha visto. Que tenha me deixado tão impressionado quanto vê ao vivo. O rosto dela tá muito legal. Muito legal. É uma pintura da hora. Maquiagem. Então, parece um rosto humano, mas maquiado. Detalhe de lábio, de olhos. Tipo, tá um negócio muito, muito minucioso. Tá muito foda. A jaqueta tá bem massa. Camiseta com os rasgos, pá. As tatuas são legais. Nada daquele silk estranhíssimo do War Machine. Esse aqui tá bonitinho mesmo. Tanto nas pernas, tem as tatuagens. Como aqui na barriga, na parte que aparece aqui um pedacinho. Tá bem legal de ver. A textura e a pintura do martelo eu achei muito, muito foda. Parece madeira mesmo. Pintura da arma, ao contrário do Batman, que eu achei bem zoada. A arma tá com uma pintura bem da hora. Pontos negativos que eu posso falar que é. Primeiro, a Iron continua fazendo uma puta qualidade de tom de pele no rosto. Que não condiz tanto com os dedos. Eu acho que a pintura da mão, o tom de pele da mão, podia ser mais legal. Por mais que unha bem pintadinha, tem anelzinho no dedo. Isso tá bem legal. Mas ainda fica um pouco aquém. O cabelo. Na parte das chuquinhas, ela tá bem massa. A pintura tá bem legal. Mas quando você vem aqui pro meio da cabeça dela, eu achei a pintura meio ruim. Ela tem um cabelo loiro, um castanho meio claro que é pintado. E tem muito risco branco. Muita parte branca na pintura do cabelo. Eu não achei legal não. Fica legal de longe, você vê. Ou como estética geral, assim. Junto com outros personagens, ela não vai destoar. Mas se você for olhar de perto, assim. É um cabelo meio estranho. Bota tá massa, cinto tá legal. Correntinha no pescoço, pudim tá da hora. Meio grossinha pro meu gosto. Mas tá bem, bem de acordo. Dependendo do quanto você releva ou você não aceita uma outra falha, você vai se incomodar mais ou se agradar mais com a peça. No geral, ela é bem fiel. A personagem do filme, isso é bem da hora. É uma peça linda, mas ela tem esses pontos que dá pra dar uma chiada. Encaixa na base, dá um trabalhinho, mas fica legal. Tem que pressionar, não tem essa, mas não fica bamba nem nada. Na verdade, se quiser levantar ela pela peça com a base, vai vir de boa, não vai ter erro. Vamos lá, comparar com outras peças da Iron. O Punisher nosso de cada dia, né, cara? Do lado dela. Ela é um pouquinho mais baixinha, mas bem pouco mesmo. Volume, não tem nem o que falar, né, cara? O Punisher é gigante, mas ele é mais comics. Ela é um personagem de filme, então tem que realmente ser mais enxuta. Ela é uma menina, então... E ela é a Margot Robbie, então ela tem que ser bem magrinha. Se a gente pegar um outro personagem de filme, tem aqui o Qui-Gon pra gente usar de referência. O Qui-Gon aqui com proporções em ordem. Se a gente pegar o Occi só pra fazer aquela comparação, imbecil, escrota gigante, né, cara? Vem pra cá, ó, Qui-Gon. O Occi continua sendo escrutamente gigante. Perde qualquer outra peça, ainda mais uma peça movie, né, cara? Qui-Gon não vale atacar ela por trás e tá se defendendo com o martelo. Essa aqui é a Harley Quinn, a Harley Keen, ou como você preferir chamar. O Squadron Suicida, ou Suicide Squad, como você preferir. Se gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário aí, comenta o que você achou. Como nos outros vídeos, tem vídeo aí com pouco comentário, quero ver mais comentário. Assina o canal, ajuda a gente a crescer aí. E eu acho que é isso. Um forte abraço e até a próxima. Quais eram suas expectativas pro filme? Raipada total. De médio pra alto a expectativa. Cara, eram muito altas. Não, 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 não.